Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você que é doador de sangue por tudo o que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.